Aí mulher, quando o menininho tá, deu-se junto Seu bumbum dá 700 tiros por segundo É que tem várias, com com metralha, dançando só de quebrada E o Camilo engatilhada, na potranca tá danada, por quê? Se desce um jack, ela remexe e aquece, ai meu bem, só não se esquece Eu sou o dono do bailão, a partir desse exato momento Pra todas as mulheres presentes Desce, metralhando o chão É que tem várias, com com metralha, dançando só de quebrada E o Camilo engatilhada, na potranca tá danada, por quê? Se desce um jack, ela remexe e aquece, ai meu bem, só não se esquece Eu sou o dono do bailão, a partir desse exato momento Pra todas as mulheres presentes Desce, metralhando o chão Desce, metralhando o chão Desce, metralhando o chão Aí mulher, quando o menininho Tadeu se junta, teu bumbum dá 700 tiros por segundo É que tem várias, com com metralha, dançando só de quebrada E o Camilo engatilhada, na potranca tá danada, por quê? Se desce um jack, ela remexe e aquece, ai meu bem, só não se esquece Eu sou o dono do bailão, a partir desse exato momento Pra todas as mulheres presentes Desce, metralhando o chão 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 É que tem várias, com 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 metralha, dançando só de quebrada E o Camilo engatilhada, na potranca tá danada, por quê? Se desce um jack, ela remexe e aquece, ai meu bem, só não se esquece Eu sou o dono do bailão, a partir desse exato momento Pra todas as mulheres presentes Desce, metralhando o chão 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 Obrigado.